Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp, esqueci de então. Mário aqui, rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Modern 2, mais um vídeo do Paulinho Louco, que é um vídeo que vocês pedem, rapaziada. Então, sempre que terminar o vídeo, faz o seguinte, comenta o próximo que você quer que eu traga, porque eu sempre vou trazer, rapaziada. Lógico, não vai ter como eu trazer todas as pedidas num dia, mas eu sempre trago, belezinha? Que é esse vídeo aqui, ó, virei a DM e incriminei jogadores no GTRP. Mano, o Paulinho tem cada ideia maluca e eu vou trazer pra vocês, tranquilo, rapaziada. Lembrando que o link original vai estar aqui na descrição, faz o seguinte, se você chegar até o final e curtir e gostar, dá um like pra gente e, principalmente, se inscreve no canal, belezinha? Então é isso, rapaziada, sem mais enrolação, bora pro react. Alô, seu chulezeiro! Turma, o trem vai ser o seguinte, eu vou resumir bem rápido pra vocês. Tô aqui de ADM numa cidade, vocês estavam com saudade dos vídeos voando de ADM, vai segurando. Tô numa cidade de RP, a função de ADM é o seguinte, basicamente eu tenho o poder sobre o jogo, então eu faço o que eu quiser aqui na tranheira aqui. Posso ficar invisível, posso andar por todo o mapa, enfim. Só que eu tive uma ideia de usar isso a meu favor, de incriminar os jogadores. Ah, não. Tem uma rima na situação, penalti local. Então vai pegando aí, seus bobitos, eu tô aqui com o Jamal. Fala aí, Jamal, na situação! Eu já assisti um tempo com esse cara, mas esse cara é meio xarope. E aí, meu réu, beleza pura? O que é que tu tá fazendo por aqui, meu piti? Jamal, Jamal, a parada é o seguinte, Jamal. Vamos lá, então, fazer o que eu tô tramando aqui. Fala aí, meu réu, o que é que tu tá planejando na parada? Parece o... Eu vou explicar... Nossa natureza de novo, não é? O cara que faz, o Marculo que faz lá o... Vou te passar direto pra você, Jamal, fazer o seguinte, ó. Eu tô aqui com a pistola e eu vou jogar ela aí no chão, aí, ó. Cata a pistola aí. Beleza. Pega a pistola. Hum, que pistolão. É, o pistolão. Esse cara é muito otário. Aí, Jamal, aqui, aqui. Tem um maluco trocando de roupa ali, ó. Jamal, o negócio vai ser o seguinte. Pegou a pistola aí? Eu vou jogar três balas, viado, aqui no chão. O que que você vai fazer? Você vai lá naquele cara, você vai convencer ele, dá uma desenrolada lá e tenta passar essa arma pra ele. Aí, você saca a arma e dá três tiros no ar. É, é. Quando você dá os três tiros no ar... Eu passo pra ele. Você passa a pistola pra ele, que aí a polícia vai vir. Mas não tem como, o cara vai correr, pô. Olha, eu vou largar um carro ali debaixo da ponte, ali, fechou? Beleza, eu só vou lá dar os três tiros e jogar pra ele, certo? É, não, mas enrola com ele, desenrola pra ele desconfiar. Tem bala ali, você catou as vasas, já pegou as vasas. Turma, isso aqui vai ser maravilhoso, velho. Vamos lá. Vou largar aqui uma caminhonete pra ele e vambora. Agora deixa o Jamal brilhar. Hoje não tem nem Paulo Plin, esse cara é muito bom. É, é, meu rei. Cura, meu peito. Fala aí, meu truta. Como é que tu tá, meu chegado? Pô, na paz de Deus. Então tá bom pro demais, tá só trocando uma roupinha aí de boa. Uma roupinha e fuma no um, tá ligado? Juntou agora os gostos daquilo. Dá uma relaxada, meu irmão, meu filho. Obrigado. Você não tá querendo desembol... Ganhar uma graninha boa não, meu rei? Ah, graninha nós temos, né? Ih, é louco. Já tá satisfatório o tanto que tu tem. Tô tão chato. Cara, é isso. Esse cara é da hora também. Você vai perder essa oportunidade Maravilhosa De desembolar uma graninha Olha o Jamal a oportunidade. Pra você, seu cara milionário da sua. Você não quer dar pra meu esquema? Não, eu tô suado. Os dinheiros estão de boa. O cara não quer. O cara tá trocando de roupa mesmo? Jamal, Jamal. Fala gritando E oferece uma pistola, uma arma. Ele vai querer. Arma, ele vai querer. Olha o Jamal aqui. É, maluquinho. Essa aí a roupa tá se preparando O Natal, meu pai. Que isso? Vai dar um Dingle Bell aí. Esse bingol da minha roupa, tá bom? Que é isso? Vamos desembolar aquela paradinha satisfatória aí, meu rei. Deixa eu te... Me ajude então. Já que você é o cara que tá cheio de dinheiro Tu vai adquirir um produto muito especial de Jamal Você vai comprar o produto de Jamal? Jamal, tem uma pistola pra vender pra tu, meu pecado. Tá dilatado, tem uma draba que ela é, meu rei. Ai, meu Deus. Meu truta, nem vou te falar, mano. Se ligar, ó. Se eu te falar, você não vai acreditar. Eu produzo arma, velho. Eu sou da faca de arma, velho. Você vai falar que você tem uma dessa aqui? Fih, eu tenho... Ó, bicho. Ele meteu bala, velho. Vai vir polícia aí. Larga a pistola aí agora, Jamal. Meu rei. Então, se eu... Olha lá, largou, largou. Pra mim, então, que eu só tinha essa. Eu tava sem bala, meu pai. Pega a sua arma aí que você deixou no chão, velho. Por quê, meu rei? Ué, você deixou no chão por quê, velho? Pega a sua arma. Ah, é porque ela acabou a bala. Eu deixei ela... Eu deixei ela cair sem querer, aí. Ah, não, cara. Você tá me tirando, mano. Você já caiu de surfista? Não, Jamal não surfa, não. Surva nas ondas da natureza. Ah, cara. Eu nem bato. Ah, não, cara. Você me estressou. Toma. Ixi. Toma, rapaz. Você tá me interessando. Do nada. Você pega o negócio, cara. O cara é chato, cara. Eu não vou pegar a pistola, cara. O cara é chato, cara. A polícia não veio, beleza. O cara é chato, cara. É porque a pistola dá a napa nele, então. Ele tá louco. É, o cara é chato, velho. Ah, não. A polícia não veio aqui também. Adiantou nada. Deixa eu ver o lugar que tem polícia aqui na cidade. Vai dar certo. Essa aí também foi boa. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Você vai trazer um cara aqui, ó. Subir essa escada de carro e dar os tiros aqui. Isso aqui vai ser muito bom, turma. Aguarde. Tá dando um pouquinho de trabalho. Vai ser muito bom. Bora. Você é igual o encanto da cereja, Jamal. Você vai grudar no cara na hora que você convencer ele. Você vai atrair ele até o caminho da ruindade. Aí ele tem um tapado ali, anda de ônibus ali, ó. Convence ele, convence ele. Vai atrair, vai atrair, vai atrair. O Jamal ainda atrai do maluco, turma. Eita. Vai, Jamal. Vai, Jamal. Vai, vai, atrai do cara. Atrai o cara pra sacanagem. Olha, ó. Aê, meu raio. Aê, pai. Calma que tu tá, meu co... Tá parecendo comigo que você é irmão de Jamal, meu pai. Aê, cabelo lindo, maravilhoso. Chega aí, meu raio. O que que você tá dando nessa carangadão aí, meu pai? Cola aí. Rapaz, quanto você ganhou hoje trabalhando nessa bagaça aí, nesse bicho aí? Ah, não, meu raio. Não, Jamal vai te tirar. Você acha que Jamal vai deixar o irmão ficar trabalhando. Conseguiu, conseguiu. Atraiu, atraiu, atraiu. Atraiu, e agora, turma? É agora, que eu vou pôr o Jamal dentro do carro. Aê! Jamal atraiu o maluco. Tá com bacana o verbo. Nossa, isso aqui vai ficar... Vai dar muito ruim, velho. Vocês não têm ideia. Tem gente que nem ter entendido o que eu tô querendo fazer aqui. Mas agora vocês vão pegar a ideia que a gente tá destemperando aqui. E ele tá destruindo com os animais. Nossa, nossa. Nossa, a pele dele traficar. A conversa do Jamal. O que esse cara tá falando, velho? Esse cara tá fumando um bão. Aqui, ó. Ele vai vir certinho, ó. E passar a visão, né? É agora! Tá ligado? É agora. É o seguinte, meu rei. Só pra te falar. Nesse esquema, Jamal vai ganhar 200 mil. Eu vou dar 100 mil pra vocês, 100 mil pra mim. Fechou? Porque nós é irmão, meu. Caralho, é o seguinte. Tá vendo essa quadradona aqui? Que isso, cara? Guarda isso, guarda. Guarda, guarda isso. Vou ter que ficar com isso, cara. Calma, cara. Que cara cagão, velho. Como que nós vai eliminar a polícia, meu rei? Fala pra mim. Fala. Escuta aqui, meu rei. Para. Ele tá fazendo um RP, o outro. Tá fazendo um RP certinho. Na hora que ele chegar, eu vou arrebentar. Você vai distrair. Vai inventar uma conversa pro Caba. Tá ligado? Na hora que eu sei inventar, eu vou arrebentar ele. Fechou, meu rei? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eles vão chegar aqui mesmo, cara. Será que a polícia vai vir aqui, turma? A polícia não quer atabaiar, ué? Deixa eu dar uns tiros aqui, pô. Dá uns tiros aqui, turma, pra chamar a polícia. Senão não vai ter como. Agora acho que a polícia vem. Cadê a polícia aqui? A polícia aqui. Vem a pé? Cadê a bicicleta? Fica perto dele, meu irmão. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus. Cara, ele tava querendo me pegar, ele tava... Não, 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 o cara... É, é, ele queria me matar, pelo amor de Deus. Eu sei que tá armado. Mão na cabeça, mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Mão na cabeça. Vem, hoje é meio o cara no NC, turma. Não sei se deu pro cara ver. Mão na cabeça. Vai pra parede. Ó, a polícia, a polícia vai me... O que aconteceu, né, que teve, que a gente dispara, por que que o outro tá algemado? Nossa, a polícia, ele falou que ia me matar, que ia me matar. De nada, mas eu não ia, esse cara era um cara... E quem que deu o tiro? Foi ele, eu não tenho nada não comigo, eu sou um pobre coitado. Tava ali na sigla, eu aproveitei pra mim. Eu sou um pobre coitado. Então, mas o cara tirou de mim, esse cara é mais sinal, meu rei. Você não vai catar a ordem que eu tô te dando de ficar na parede dos dois? Mas, meu rei, que... Fica nesse... Por que que você tá pegando esse cúmulo? Não tem nada aqui. O outro tá com a pistola que já vamo fazendo. Fica na parede, fica na parede. Olha a cara de marginal desse cara, que era a gente... Cara de marginal desse cara. Meu Deus, a polícia tem 10 anos, vi. Os caras fazendo palhaçada aqui, um tá armado. Que palhaçada? Fica na parede. O outro cara não falou nada. Você vai lá pra civil. O cara vai ser preso, que sacanagem, velho. O policial tá levando, coitado, velho. O cara não fez nada. O cara não fez nada. Você vai lá pro bug da civil, se tiver. É, fica no seu lugar, seu inseto. Seu rato no esgoto. Nossa, você vai ficar aí, isso. Fica aí um pouco, até as coisas se ablamarem. Fica aí na jaula, seu rato de laboratório. Tu me respeita, tu me respeita, tu me respeita, hein? Se contém a significância, barbido. O cara tá vindo me desrespeitar aqui, seu polícia. O cara tá vindo me desrespeitar aqui, seu saco. Rapaz, rapaz. Já mal. Respeita a natureza. Seu saco. Peraí, tava polícia. Você vai deixar o cara falar comigo, assim? Que se eu mata o meu nudo? Eu não. Eu avisei, eu avisei que se fosse bater eu ia ajudar, você vai ajudar. Você não falou nada. Você não falou nada. Calma aí, eu vou salvar a Jamal, eu vou salvar a Jamal. Isso é uma falta de respeito com o civil, meu rei. Eu vou levar você à força porque você não está catando a minha ordem. Vocês dois estão de palhaçada, não é possível. Calma, é que eu vou salvar a Jamal, pô. Vou te salvar a Jamal, vou te salvar. Ele vai voltar lá? Vamos rasgar daqui, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, é, vamos embora. Por causa da delegacia, pela parte da... Deixe todos sendo presos. Não tirem na porta, não tirem na porta. Eu estou sem bala, eu estou sem bala. Vamos embora, vamos embora. Ele gosta, ele gosta. Mais um, mais um Jamal. Olha, esse aqui eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou jogar logo uma K, não sei. Porque se você falar para o cara que você vai dar uma K para ele, o cara vai ficar louco. Toma, pega a K no chão, vou surtar umas balas. Não deixa o cara com bala, não. Porque se chegar a polícia, ele vai matar tudo. Eu vou dar 20 balas, você vai gastar as 20 nele. Olha o cara saindo. Chama ele, chama ele, pede carona. Estou indo dormir, beleza? Estou indo dormir, irmão. Fala, meu rei. 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 Fingi que eu fui dormir. Suavidade? Suavidade? É, é o seguinte... Cadê a satisfacção? É uma mochilinha, olha. É por aí. Nada. Eu estou com uma parada para resolver um negócio. E eu ia precisar de uma pessoa para me ajudar na situação. Você não quer ajudar Jamal não, meu rei? Ixi, tá fugindo desse problema, hein? Oi, eu tô indo fazer uma viajona agora Não, vamos resolver essa parada Não, vamos resolver essa parada Só pra começar O que é isso? Eu vou jogar um Akai em tua mão Agora ele interessou Tá pegando a visão? Tô falando Olha, olha, olha o golpe Tô te falando Mas é pra você me ajudar, é bagulho sério Vou jogar essa parada Depois que terminar o serviço Eu ainda vou te jogar um dinheiro na sua mão Já sei, povo Esse cara tá muito forgadinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou atropelar esse cara E vou dar um jeito de apagar a moto dele Ó Bora, bora, bora O Jamal, cara Aí, ó Vem aqui, bebê Fui banido já Fui banido já E agora? Como não vai fazer? Pô Apaguei a moto dele Agora ele tá a pé Você vai ajudar o Jamal ou não vai, meu Peter? É o seguinte Você não vai ajudar o Jamal não? Vem aqui Ele tá lasquinho Bora, 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 bora Bora, bora Bora, meu rei Não tem todo o tempo do mundo não Pode dar a mão na parede ali, bora Eu vou te ajudar Eu tô trabalhando Não, mas você tá me tirando Tá rolando Vamos na parede Vamos conversar direito É, ali no muro ali, ó Bora, bora, bora Cadê? Cadê? Lá na parede ali na frente, ó Bora, bora Sem conversinha Você não tem uma mora suave da não Não, não é Eu falei pra pá Não, não é Eu falei pra pá É na parede Lá, ali na Pé Por isso Eu tô nervoso, cara Eu tô ficando assim Não me rir Só não me rir Só não me rir Seguinte, meu rei Você fica quieto Senão o bagulho vai ficar pegado do seu lado, entendeu? E você quer que eu faça um crime Não, ou você vai cometer um crime comigo Ou eu vou cometer um crime com você, entendeu? Seguinte, você vai cometer Você vai cometer Você vai cometer Você não tem opção Senão eu vou afindar a sua vida Eu vou jogar uma cara na sua mão Não, não quero arma não Não quero arma não O cara não pega a arma, turma Que cara enrolado Bora, cara Eu tô ficando nervoso, cara Eu tô ficando nervoso Prendo bola, meu irmão O cara não pega a arma, velho Ixi A polícia não vai vir, mano Só tem um moleque na polícia Eu vou contar Não é uma Não é duas Pega o bagulho logo, mano Bora Olha o chamado dele Tem um hacker me enchendo o saco E tá achando que o Jamal é hack, pô O cara tá achando que é hack, pô Não vai dar pra incriminar do mesmo jeito Pega essa parada, meu irmão Eu sou muito gata O cara tá com medo de você fazer Toma Não vai ajudar Findei sua vida Agora acabou, pô Fica uma safada Não ajuda Não ajuda Não ajuda os animais Não ajuda nada Não tem polícia no jogo, pô Meu Deus Vem que o cara ali é muito lerdo Outra polícia também Não quer a gente trabalhar, turma É três horas da manhã Mas tá tão engraçado Que vai sem a polícia aparecer, mesmo Turma do céu Eu vi aqui na delegacia Olha o monte de polícia Que tem aqui, velho Ah, tô entendendo então Pode me levar então Cara, é foda Nossa, ele tá aqui até agora, velho Baixou o tom de voz O cara tá aqui até agora, velho Ele deve ter discutido com o PM Que não foi ele que o cara incriminou Mas não bolou, né? Mas tem muita polícia aqui, pô Pera aí Jamal do céu Eu dei uma olhada ali dentro da delegacia Mas tá vermelhando de polícia ali, viado Olha só, pô, tá Olha aqui Não precisa trabalhar, não E o cara tá até agora ali, tá? Deu somente pra proteção Olha o cara até agora, velho Cidadão Vamos lá, dessa vez tem que achar um cara Cantado do maluco Esse bobão ali atrás ali, ó Vou tacar mais uma cara na tua mão E 10 bala, viado Gasta 10 bala Mas faz o seguinte Já chega oferecendo pro cara Já chega oferecendo logo a... Fala que você vai dar uma arma pra ele, não sei o quê Precisa de um esquema Já leva ele lá E aí você dá os tiros, só dá uma enrolada Pra não colar muito também, né? Acabou Ali o maluco ali, olha o maluco ali, ó E a hora que a polícia estiver vindo, viado Tenta dar uma escondida Que às vezes eu vou te algemar O cara dá uma grudada no ar Fica na porta do morro aqui, viado Acho que ele vai subir no morro Ele tá lá no posto Ele tá lá no posto Pode ir, pode ir Ele tá no posto Eu tô com a K também Eu tô com pistola ou uma K Qualquer coisa você sorte no chão É Ele tá dentro do posto Ele tá dentro do posto Boa Agora acho que vai, povo Esse cara aqui tá com um cara que é bobão Olha lá, olha lá Beleza pura Eu quero ver se vai dar certo Eu quero ver se vai dar certo Ele vai cair Tô sentindo Tô com o campo aí, vi você passando aqui Não sei se você tá fazendo uns corres Mas apareceu aí Acho que você é um cara certo pra me ajudar na parada aí Bora ali Coisa boa? Claro né, meu Roi Você acha que Jamal vai mexer com coisa ruim, meu Roi Você tem arma? Não tem não, cara Eu tô entregador Tadinho Tadinho Desenrolar essa parada pra tu Você quer ir no meu veículo ou quer ir no meu veículo aí? Ó, agora ele jogou muito, turma O cara não vai ter desconfio nenhum É não, meu vei E esse cara tá começando a jogar agora Isso aqui pra cima aqui tu vai andar já já, meu pa Esse Jamal tá igual o Gustinho Carrara Tá igual o Paulo Preto, turma Ele tem que brilhar nesse vídeo Só tô fazendo a cobertura Que cara engraçado, velho Não tô conseguindo escutar o plano dele Mas não tem problema não, né? Pega meio de tabela Eu acho que é mais ou menos igual o primeiro plano Que ele tinha passado com a Orla, vocês lembram? Eu acho que ele passou mesmo, vamos ver Eu acho que sim Seguinte, só pra tu não ter uma noção Birimba isso aí, meu pai Que eu tô jogando a tua mão, pelo amor de Deus Não vai fazer sacanagem com a minha mão não, meu rei Eu vou te jogar as balas aí Não é que o rapazão vai birimbar os caras, beleza? Beleza, beleza Ele vai dar os tiros antes Aí, meu rei Querendo dar os polis E agora, é agora É agora, é agora É agora, é agora A largada Começou o jogo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vou te chamar, vou te chamar Aí, quando... Ai, foder Meu teu... Caramba, pô Caí, fô Caí, fô Caí, fô Que bonção, velho O cara correu, pô, pô, com o cara louco, pô. Nossa, é logo o Marcão, velho. Esse tema é engraçado. Ixi, eu vou matar o cara. Eu vou se fuder. O cara ralou perto, pô. O cara saiu correndo. O cara correu, pô, tinha correria. Polícia alerta também? Bora, polícia. Embica aí, fio. Bora. Cadê o cara? Vou sacanear, tô nem aí. Puxei ele de novo. Não, não, deixa, Paulinho. Vai, fio, encosta aí. Perdi, perdi. Puxei mesmo. Eu vou demar, vou demar, vou demar. Deixa eu puxar o Jamal aqui, turma. Deixa eu puxar o Jamal. Vira ele, vira ele atrás ali, olha. Pá, K47, eita. O que é que tem que fazer com isso daqui, hein, cara? Pelo amor de Deus, a polícia me ajude, polícia. Eu tô dematado, polícia. Eu tô dematado, polícia. Ele falou que ia acabar com a vida de Jamal. Que é? Que é? O que é o Jamal aqui que é natureza, caramba? Ué, Jamal, tu tá exilinando. Ele não me olhando. O Jamal tá chorando, meu. Olha só. Se eu tenho o direito de permanecer calado, tá? Tá vendo, seu embuste? Calado. Calado. Eu tenho o direito de falar também. Esse merda aí do meu arminio aí. Tava trabalhando de boa. Volta aqui, volta aqui. Tudo que tá algemado, volta aqui. É ele que me algemou. Volte ali, a gente vai pra delegacia. E vai ser tudo secado lá. Joga ele lá no fundo. É o que ele merece. Esse foi o que ele tá lá atrás. Humilhador de naturais. O veículo que tava pagado. Não, não, meu. Não, não. É dele. Ele me chamou. Diz que tinha muito dinheiro. Que ia dar uma vida lindosa pra Jamal. Que ia dar um emprego bom. E fez isso. Me chamou Jamal. Jamal só queria ganhar dinheiro. Não, ele disse que ia me dar uma oportunidade de me ajeitar na vida. E aí, meu senhor Jamal. Daqui a pouco ele vai ter que comprar seu corpo aí, viu? Não, isso não. Cara, é porque eu não aguento mais esses cabos safados nessa cidade. Ficar humilando o Jamal. Ficar tirando o Jamal de otário na cidade. Jamal só quer uma oportunidade. Jamal não tem o que se defender, meu arre. Pelo amor de Deus. Mas o cara mete uma cara na minha cara. O que que eu vou fazer? Xana aí que ele tá querendo outras coisas aí, viu? Não, não. Vocês podiam me dar pelo menos um teaser aí pra eu poder me defender, né? Fiquei palhaçado. Ele falou que tu que jogou as armas no peito dele, Jamal. Mas como que eu joguei as armas se eu não tem nada? Eu tava algemado. Que como que eu fiz alguma coisa assim, meu rei? Vocês não querem que eu seja testemunha desse caba safado, não? Eu quero que... Vamos lá. Isso que é o que? Vamos lá. Eu quero escoachar esse cara que me flacou. Que da hora, velho. Isso é a polícia? Não. Você podia deixar... Deixar eu me vingar desse caba. Tudo que ele fez pra mim. Deixa eu dar só um teaser nele pra ele me sentar de dar um pra me humilhar os outros, meu rei. Deixa, por favor. Pelo amor de Deus. Não. Ah, o que faltou, povo. Tiquinho era ver os caras bravos. Os caras vai presos. Aí eles veem que deu verde e eles ficam até quietos. Eu quero escapacete dele. Eu quero ver a cara desse caba safado. A cara do Jamal, povo. Que ele escapacete aí. Deixa eu ver a cara desse caba, por favor. Vem lá, aqui. Ah, esse é o caba safado. Que vingar. Vem lá, vida de Jamal. Vem, Jamal. Mas de novo. Ah não, cara. Eu só queria ver a cara dele. Por que você tá fazendo isso? Não, não, não. O negócio que vai... Cara, pode revistar aí. Eu sou entregador do iFood. Tadinho que eu ia tá fazendo com arma. Como que eu ia tá atirando perto da delegacia sem munição. Caralho, eu ia tomar 60 meses. O de armamento pode dobrar duas vezes por causa que ele tava usando o fuzil. Cortado, velho. O porto chega igual de arma lá. É isso? Tá na minha mão aí, pelo amor de Deus, cara. O Jamal chorando. O Jamal não chorando. O Jamal fica atrás dele, Jamal. Tadinho, velho. Você tá ator. Fica atrás dele. O cara não tá entendendo nada, velho. O cara só entra na noite dele e fala, ó. Hoje eu vou jogar um jogo, vou me divertir do nada. Chega Jamal. O Jamal acha o cara, o cara vai preso. Caraca, pai. Que da hora, mano. Gostei desse estilo de vídeo do Paulinho, velho. Vale a resenha, na hora. É... Por que o Jamal tá aqui? O Jamal? O Jamal não tá envolvido, não. O Jamal tá a vítima aí. Ah, quase. Tem que soltar ele, hein. É porque ele fala demais. Os caras estão aguentando, hein? Tá bom. Ainda fica quieto. Tô até molado aqui do Rio. Deixa eu explicar uma coisa. Ele ali, ele tinha AK? Tinha um AK e uma... Ele tinha um AK que ele põe na minha cara. Ele foi pego com uma AK? Tá solto, Jamal. Não aguento mais, velho. Pelo amor de Deus. O cara trabalhando no iFood. Que sacanagem. Eu acho que o ponto que o Tchikin que faltou é achar um cara que ficasse bravo, mais bravo. É, realmente, ia ficar mais da hora. Vai ficar bom, velho. Ficou legal. Os cara viu que tava com arma e já tem entrega. Falei, já tô preso, já. Não tem como. É que aí, cara, só correndo. Eu nunca morri de rir. Ele começou a ficar meio grilado na hora que eu cheguei lá falando, mas depois ficou quieto. Você faz live, Jamal? Live, grava, alguma coisa? Algum trem? Eu faço live. Eu vou voltar a gravar. Como tá muito corrido, tipo, eu trabalho das 8 às 18, eu não tô tendo tempo. Só final de semana. Mas eu vou voltar a gravar também. Divulga aí pra turma aí. Qual que é teu canal, Jamal? O teu canal? O meu canal é Jamal Natural na Nimo TV, meu rei. É, show. E no YouTube? É isso aí. No YouTube tá como... É Jamal Natural no YouTube também. Da hora, velho. Da hora, não, rapaziada. Gostei desse estilo de vídeo do Paulinho aqui. Deixa eu dar um like. Bom, rapaziada, se vocês curtem esse estilo de vídeo, vocês comentam aqui os mais engraçados que o Paulinho fez nesse estilo que ele vira DM e incrimina os outros. Belezinha, rapaziada? Se você chegou até o final, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Belezinha? Então é isso. Forte abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!